Fala galera, beleza? Bom, muita gente me pedindo aí pra eu falar sobre ondas de Elliot Vou aproveitar e fazer um vídeo desse aí Tenho comentado muito nos meus vídeos sobre Fibonacci, ondas de Elliot, teoria de Dow, o que é, o que não é Acho que a galera às vezes confunde E eu acho que eu bolei uma maneira aí de eu conseguir explicar de uma forma bem simples Aquilo que eu aplico no meu dia a dia Primeiro de tudo, pra alguns de vocês que estão chegando aqui e não me conhecem Meu nome é Rafael Mazelli, eu sou trader no mercado Futuros Brasileiro Já tô no mercado aí há mais de dois anos, tá? Se você é iniciante e chegou aqui no meu canal, seja bem-vindo Se você gostou desse vídeo ou se você gostar desse vídeo e achar que faz sentido você continuar aqui Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal Tô aprendendo a falar isso ainda, pra mim é um negócio bem novo Meu negócio é ser trader, mas tô aqui pra ajudar a galera que vem me pedindo aí insensavelmente por ajuda, tá? E o mercado é muito cruel com a galera que tá iniciando no mercado Se você não é iniciante e já conhece um pouco de ondas de Elliot Eu preciso te responder uma coisa Não, eu não fico contando onda, tá? Eu não conto onda no mercado, eu não fico procurando contar onda Meu negócio é Fibonacci com as ondas, tá? E aí, dentro desse processo de teoria de princípio de Elliot Junto com o Fibonacci, vocês vão entender melhor a minha aplicabilidade, tá bom? Então, pra começar e ser bem simples Eu não quero entrar em teoria, eu quero fazer a parte prática logo Pra vocês aprenderem o que é de uma vez por todas E como eu aplico no meu dia a dia E tem funcionado muito pra mim e sempre funcionou É um princípio, tá? O princípio de Elliot é um princípio criado por Ralph Elliot Onde os investidores e traders, eles adotam pra análise técnica Ele é baseado numa ideia de que os mercados financeiros Eles tendem a seguir uns padrões específicos de movimento Independente do intervalo de tempo E quando eu falo independente do intervalo de tempo A gente vai entender melhor quando eu for pra prática E eu fizer os desenhos pra vocês E normalmente, esse padrão básico das ondas aí de Elliot Ele é identificado por um padrão de oito ondas, tá? O padrão Então, se a gente tá falando de um mercado comprador Seriam cinco ondas compradoras, né? Então você tem uma onda de impulso Uma onda de correção Uma onda de impulso Uma onda de correção E finalizando por uma última onda de impulso Cinco ondas E depois uma onda ABC de correção Pra continuar o movimento de alta Esse é o mercado comprador O mercado de baixa é o contrário Você tem cinco ondas na direção de baixa Três corrigindo pra cima Pra continuar o movimento de baixa depois Eu vou desenhar melhor pra ficar claro, tá? Mas geralmente, o padrão de Elliot são oito ondas Cinco de impulso e três corretivas Ondas de impulso e ondas corretivas, tá? Então, vamos passar pro Paint aqui Já tá com a tela compartilhada pra vocês Que eu quero desenhar o princípio dessas ondas E colocar um pouco das fractais Que são intervalos menores Onde a gente tende a ter uma Como é que eu posso colocar? Ondas dentro de ondas, tá? Vocês vão entender melhor Vamos lá pro Paint? Então, vamos imaginar que a gente tá no mercado comprador E aí eu vou desenhar pra vocês As oito ondas de Elliot, tá? Que seria o ciclo completo Então você vem aqui Por uma onda de impulso Vou deixar elas no preto Uma onda dois Uma onda três Uma onda quatro Uma onda cinco E aí Três ondas corretivas Vou colocar aqui em vermelho Então esse aqui Seria o ciclo completo Do princípio de Elliot No mercado comprador Mercado de tendência de alta Tá? Então aqui Ciclo completo Elliot Mercado Comprador Ou bullish Beleza? Então aqui Você tem um ciclo completo Aqui você tem Uma onda um Aqui você tem Uma onda dois Aqui você tem Uma onda três Uma onda quatro Aqui uma onda cinco Aqui você tem A primeira onda de correção Uma onda A Uma onda de impulso B E uma outra onda de correção C Totalizando as três Ondas de correção Então Basicamente Ondas de Elliot Diz que o mercado Tende a seguir um padrão Específico de movimento Independente do intervalo De tempo E o ciclo completo Tá? É composto por oito ondas Tá? Então cinco A favor do movimento E três corretivas Esse aqui é o mercado Comprador No mercado vendedor É o contrário Você vai ter Cinco Eu vou desenhar rapidamente Aqui Depois eu vou apagar Porque eu quero Colocar pra vocês As fractais Tá? Mas o mercado vendedor Ele diz que você tem Cinco ondas Na direção Do movimento Tá? É o mesmo padrão Só que é pra baixo Cinco E aí você teria Três ondas Corretivas Contra O movimento Tá? Esse seria um ciclo Completo aí Vendedor Eu não vou deixar Esse daqui aqui Porque eu quero Colocar as fractais Pra vocês Tá? Tá? E aí Senão vai confundir Muito E o desenho Vai ficar muito Embaralhado Então vamos supor Que a gente tem Esse ciclo completo Aqui Dentro do gráfico Diário Tá? Então aí a gente Tá trabalhando Com o gráfico Diário Vou colocar aqui O time frame De um Dia Tá? Então aí você Treina Um gráfico Diário Se você reduzir Esse time frame Pra 60 minutos Vamos ampliar O zoom Nesse gráfico Tá? Vamos ampliar O zoom E diminuir O time frame A gente ampliando O zoom O que a gente tem? A gente tem Um time frame Menor Certo? Então aquele movimento Todo do gráfico Diário Dessas 5 ondas A gente tá trazendo Aqui pros 60 minutos Agora Então a gente tá visualizando Os 60 minutos Tá? Dentro dos 60 minutos Que é esse time frame Aqui Você tem as ondas Fractais O que que são as fractais? Pra eu ter Pra eu ter toda essa Primeira onda Aqui do gráfico Diário Eu preciso ter 5 ondas De um time frame Menor Aqui eu tô usando Como exemplo O gráfico De 60 minutos Então olha que interessante Pra eu ter Um movimento Dessa onda 1 No gráfico Diário Eu preciso ter Aí As 5 ondas Dentro de um time frame Menor Pra complementar Todo esse movimento E pra onda 2 A mesma coisa Essa onda De correção Aqui Repare Eu vou fazer Um outro ciclo Completo aqui Diário Eu vou ter Uma onda De correção Aqui Uma outra Aqui Uma outra Aqui Tá? Então olha que bacana Eu reduzindo O time frame Nesse movimento Aqui todo Que é o movimento Do diário Eu tenho um ciclo Completo também E aí pro trader O que que interessa Muito pra gente O que que a gente Operar bastante São os gráficos Os time frames Menores De 5 e 15 Principalmente Então vamos supor Que eu tô no gráfico No tempo gráfico De 5 minutos Vou aumentar mais o zoom Agora a gente tá indo aqui Pro time frame De 5 minutos 5 minutos A mesma coisa Pra eu ter Esse primeiro movimento Todo aqui Dos 60 minutos Na primeira barra Em azul Eu preciso ter 5 ondas Num time frame Menor Tá? Eu tô usando O de 5 como exemplo Aqui Mas poderia ser o de 15 Também Não tem problema nenhum Tá? Estou colocando Como exemplo E o movimento corretivo A mesma coisa A bagunça De cores Aqui Mas é importante Vocês entenderem Maravilha? Ah, e se eu reduzi O time frame Pra um minuto A mesma coisa Essa perna aqui Vai ter que ter 5 ondas Esse aqui 3 ondas Tá? Esse é o princípio De Elliot Que diz que o mercado Se movimenta Em ondas Independente Do comportamento No intervalo de tempo Tá? Maravilha? Ficou claro pra vocês O que que a gente entende Como movimento de Elliot O que é o princípio De Elliot E como eu aplico Isso no meu dia a dia Eu fico procurando Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 Não A, B, C também não Geralmente a onda 3 É a maior Tá? Geralmente E tem umas regrinhas Que vocês têm que seguir Como por exemplo O fundo de uma onda 4 Por exemplo Que é aqui Ele nunca pode Ultrapassar o topo Da onda 1 Vou fazer um desenho Então ele nunca pode Cadê? Segmento de reta Ele nunca pode Passar daqui Certo? Então O fundo da onda 4 Nunca pode invadir O topo da onda 1 A onda 3 Tem que ser Minimamente No mínimo Do mesmo tamanho Do que a 1 Geralmente é a maior onda Mas No mínimo Ela tem que ser Do tamanho da onda 1 Tá? Geralmente Ela tem o dobro de tamanho Da onda 1 Mas Ela tem que ter No mínimo O tamanho da onda 1 Perfeito? O fundo Da onda 2 Geralmente Geralmente Retrai Até O 38.2% De Fibonacci Que é o terceiro nível Conforme eu passei No vídeo Para vocês Sobre o Fibonacci Dos níveis de Fibonacci Eu vou colocar A aplicabilidade Dentro do gráfico Vocês vão entender O que eu estou falando Mas geralmente Ela pode corrigir Até o terceiro nível De Fibonacci Não é regra Mas ela não pode Passar ali Então vamos supor Que aqui eu estou puxando Um Fibo Da 1 Até o topo Da 1 E aí o Fibo Vai trazer os níveis Certo? Esse aqui O de 100% Esse aqui O de 61.8 Para quem não assistiu O vídeo de Fibonacci Está aqui em cima No card Corre lá assistir Que vai entender O que eu estou falando Nível 3 E O 0 Que é da onde eu puxei Certo? Ela no máximo Tem que corrigir Até aqui No máximo A onda 2 Não pode passar aqui Está faltando uma linha aqui Desculpa Vou colocar a linha De 50% aqui Ela não pode passar Do terceiro nível De retração A onda 4 Geralmente Deixa eu ver se eu consigo Apagar essa caceta Aqui agora Dar o ctrl z A onda 4 Geralmente Puxando um Fibo Ela Corrige até O 61.8 Que é o primeiro nível Então vamos supor Que aqui é o nível 1 Aqui ela corrigiu Certinho Aí você tem o nível De 50% Se considera desenho Sou um péssimo desenhista Tem galera E aqui o nível 0 A onda 4 Geralmente corrige até 61 Também não é regra Mas é geralmente Mais uma vez Você contar a onda Não O meu negócio é traçar O Fibonacci nas ondas Para que? Para a gente ter ponto de entrada Ponto de saída E alvo Ponto de entrada Ponto de saída E noção de correção Ou repique Tá bom? Então isso aqui É o princípio de Elliot Então deixa eu anotar aqui Para vocês tirarem um print E aí depois gravarem Então Sobre o que eu falei Onda 3 Geralmente Eu não sei onde estão os meus acentos aqui Porque eu estou no Mac usando o Windows Então eu vou colocar sem acento Mas vocês vão entender Geralmente é a maior onda Certo? Onda 2 Geralmente Corrige Até O terceiro nível De Fibonacci 38.2 Onda 4 Geralmente Corrige Até O primeiro nível De Fibonacci 61.8 Beleza? Fundo Onda 4 O fundo Da Onda 4 Não Pode Violar O topo Da Onda 1 Tá? Essas são as principais As principais noções De conceito De princípio de Elliot Que vocês precisam saber Tá bom? E aí eu acho que eu consegui Passar de uma maneira bem clara O que são as fractais Que a gente fala Então fractais Quanto mais você vai Aumentando o tempo Aumentando o zoom Do seu gráfico E reduzindo o tempo Você vai ter que ter Para aquele movimento Uma A fractalzinha ali dentro Para ir confirmando Aquilo lá Tá? E a mesma coisa Se você for Diminuir o time frame Esse aqui do diário Ele pode ser considerado Um movimento inteiro Um movimento inteiro Só De um semanal Por exemplo Tá? Faz sentido? Então maravilha E pode ser considerada A onda 1 Do movimento Mais longo E essa daqui Corretiva Uma onda 2 Do semanal Tá bom? Eu acho que assim Eu consigo passar Um conselho de fractal Bem legal Eu peguei pensando Como é que eu conseguiria Passar fractal Para não confundir A cabeça de vocês E acabei desenhando E ficou legal Vamos para o gráfico Agora E entender a aplicabilidade Disso daí Tá? Vou compartilhar Minha tela aqui Eu acho um exemplo Em Petrobras Bem bacana Pronto Então o gráfico de Petro Aqui Gráfico diário Tá? Olha só Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 E aí vamos dar uma olhada Junto com o Fibonacci Deixa eu tentar aumentar Meu zoom aqui Olha lá Corrigindo até 38.2 Terceiro nível Vamos ver Se a gente puxasse o alvo aqui Olha lá Tem praticamente o dobro Da onda 1 A onda 3 Que é essa daqui Pelo ovo de Fibo Pivôzinho de alta Tá? A onda 3 Vamos ver até onde ela corrige Olha lá Na risca do meia 1.8 Geralmente corrige até aí Não é regra Mas olha que legal Esse exemplo é muito bacana Na risca aí Tá? E aí você tem aí Uma expansão De Fibo Batendo no final Da onda 5 Olha que bacana Então esse exemplo Tá galera? Então você consegue ver Aqui as 5 ondas E aí depois Olha as ondas corretivas O ABC Que a gente comentou O A O B E o C Olha que bacana Tá? Um mercado em tendência De alta Um ciclo completo De Elliot Aí pra vocês Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Onda 5 Onda A Onda B Onda C Não é simétrico Não é movimento simétrico Bonitinho Igual a gente desenha Tá? Você pode ver Que as ondas Elas vão Elas vão andando de lado Mas elas completam O seu movimento E vamos supor Deixa eu tentar Ir pra um time frame De 60 minutos Aqui Deixa eu agora Achar o desenho Nossa Vai dar um trabalho Achar isso daqui Vou cortar o vídeo A hora que eu achar A gente volta Olha lá galera Achei Vamos lá então Tô num time frame De 60 minutos Então aquelas Os desenhos aqui Foram traçados onde? No diário E olha que bacana A gente consegue ver Que não vai em linha reta A gente tem aí Aquelas fractaisinhas Que eu mostrei pra vocês É perfeito? Cara Nunca é perfeito O mercado não é perfeito Mas você tem que achar Os movimentos Onda 1 Onda 2 E aí é tempo de tela É ficar olhando É ver os movimentos Onda 3 Onda 4 Onda 5 Olha que bacana Esse exemplo de Petro Eu confesso que eu não tinha Ido pra um time frame menor Eu só tinha visto o diário E falei Pô, esse é um exemplo bacana Pra passar pra galera Eu tinha feito A projeção de FIBO Ali Achei interessante Mas olha que legal Se a gente diminuir A gente consegue ver isso Onda 1 Onda A no caso Desculpa Onda B Onda C Cara, bem bacana Esse exemplo Eu vou deixar tudo A mesma cor Porque a ideia É vocês entenderem Maravilha Mais uma vez Não conto onda Não recomendo vocês Ficarem contando onda Vocês não precisam ser Caçadores de onda É entender como o preço Se movimenta Isso é um padrão Comportamental Tá É um princípio Já que se não me engano Foi criado em 1930 É Então É pra vocês começarem A entender O que que significa O princípio de Hélio O tipo Por que que a gente Utiliza Fibonacci Tá Por que que eu utilizo Fibonacci Deixa eu tirar Esses estudos aqui De Petro Ondas de Hélio Junto com Fibonacci São coisas Que dão pra gente O entendimento Daquilo que a gente Tá fazendo Então por exemplo Vamos supor Nesse exemplo aqui Tá O mercado abriu Nesse gap de alta Aqui Maravilha Eu reparo Que tem todo um movimento Por trás dele aqui Certo Então o mercado Fechou aqui Abriu aqui E tal Eu tenho esse gap Mas eu tenho Uma pernada de alta E aí O mercado abriu Nesse gap Subiu mais um pouquinho E começou a ensaiar Uma correção Cara eu quero entender Até onde vai corrigir Esse movimento De alta Que eu tô olhando aqui Tá vendo Então eu quero entender Até onde esse movimento Todo que fez Vai ter uma correção Pra que Porque se eu tô vendo Que o mercado Tá em tendência de alta Eu quero avaliar Onde vai ser Minha melhor entrada Tá No próximo vídeo Eu vou falar sobre Média 9 Para pivô Se eu colocar aqui Um layout Que eu tenho A média de 9 Deixa eu tirar Os estudos Aqui Tá vendo E eu tô olhando Esse movimento Aqui de alta Tá E no próximo vídeo Eu entro mais em detalhes Na média de 9 Da média de 21 Como é que eu utilizo Nos meus trades Eu já tô olhando aqui Que hora que começou Esse movimento de correção Que a média Veio aqui Virou pra baixo Me trouxe Até a última retração E a média começou A querer virar pra cima Cara, pode ser um movimento Bom pra eu pensar Em comprar petro Tá Porque eu quero pegar Todo esse pré-pivô Aqui Eu não quero pegar Só naquele romper Com volume Igual rompeu aqui Olha o tamanho Dessa barra de volume Confirmando um pivô de alta Eu não quero só Pegar nesse rompimento Aqui Eu quero pegar antes Por quê? Porque se eu pegar Como eu falei pra vocês No meu vídeo de Fibonacci De pivô Se eu operar Aqui Na hora que eu for entrar Nessa operação O meu stop tem que estar onde? Que é o stop técnico de pivô Aqui Na mínima dessa correção Então eu não quero ter um stop De 10% De 11% Eu quero ter um stop menor Eu quero minimizar o meu risco Tá Um trader Que ganha dinheiro no mercado Ele não ganha dinheiro Porque ele opera pesado Só Ou porque as operações dele Ele entra com 50 contratos lá E pega 100 pontos E faz mil reais por dia Não é isso Um trader que ganha dinheiro no mercado É um trader que sabe Gerenciar o risco dele Tá É um cara que se expõe Minimamente Se expõe o menos possível Ao risco A nossa profissão Ela é uma profissão Que exige risco Tá Não é uma profissão conservadora Mas se a gente encontrar possibilidades De minimizar o nosso risco Para Aumentar o nosso ganho Por que não? Ao invés de Se eu entrar aqui Reduzir o ganho E aumentar o risco Entendeu? Essa aqui é a operação com confirmação Ela não tá errada Mas se você conseguir identificar Junto com as médias Que é o que eu vou falar No meu próximo vídeo O movimento desse Média virando E uma entrada Que eu Faria Exatamente Aqui Ó Vocês reparem Que a média Ficou até azul aqui Tá vendo? E o meu stop Ficaria aqui Eu tenho Um stop De Olha a diferença Vou colocar 2% 2% Consegui surfar Todo o começo Da onda 3 Já tô aí com 7% Aí ele rompeu Com o volume Confirmou meu pivô de alta Tá? E eu tô na operação Stopzinho ali Sem calor Tá bem? A gente pode stopar? Pode, gente Pelo amor de Deus Tá? Mas é onde eu entraria Eu não vou entrar aqui Os meus pivôs Eu não entro aqui Eu entro aqui Tá? Eu entro no fundo Dessa correção Então numa tendência de alta O que que eu procuro? Que muita gente não ensina vocês E ensina totalmente errado Ensina não Você tem que caçar topo e fundo Achou o topo, vende Achou o fundo Compra Não Numa tendência de alta Eu procuro fundo Pra comprar Não porque tá esticado Caiu demais Igual aqui Achei um fundo Vou comprar Não é isso Tô numa tendência Eu quero achar isso daqui Eu quero achar o início da onda 3 Numa tendência de Baixa Eu quero achar um topo Pra comprar Por quê? Porque era que ela corrija aqui Corrigiu Eu quero vender nesse topo aqui No topo da onda B Pra quê? Pra surfar toda a onda C Essa é a minha noção de topo e fundo De suporte De resistência Eu não sou caçador de topo e fundo Porque bateu aqui Nossa, tá muito esticado Subiu demais Agora eu vou vender É igual aqui Você vendeu aqui Você se fudeu Desculpa gente Eu falava Mas você se fudeu Por quê? Porque ele até te deu um lucrinho aqui Mas se você não saiu Você tomou na cara Então você tem que procurar isso daqui Procurar fundo numa tendência de alta E procurar topo numa tendência de baixa Lógica inversa Então aqui eu entrei nesse movimento Eu já estou aí com Sei lá quantos por cento que eu falei 10% O que eu vou fazer? Como eu ensinei vocês lá no meu vídeo de Fibonacci Vou puxar o alvo Estou considerando sombra ali embaixo? Não estou Estou, mas é muito pequeno Então eu vou considerar esse pavio aqui de cima E aí Esticou Pum Rompeu com o volume Está na hora de vocês entrarem Onde vocês vão entrar aqui? A hora que romper a máxima Esse aqui rompeu? Não, não rompeu Vocês não teriam entrado, certo? Então está fazendo um pullback Olha que entrada maravilhosa Aqui para quem não conseguiu pegar uma pré-pivô aqui Surfou aí 8 pontos 8% Desculpa Tá? Mas aí o stop nesse caso O stop de pivô Está aqui embaixo Deu calor essa entrada? Não deu Por quê? Porque você não foi precipitado Rompeu com o volume Você não apertou desesperado para comprar Está vindo um pivô de alta Porque a sua leitura já está certa Não precisa ser desesperado Não rompeu a máxima? Espera fazer um pullback Fez um pullback De livro Na média de 9 Olha que maravilhoso Esse pullback aqui Dando entrada Dando uma baita De uma condição De uma bela De uma entrada Se você quisesse Poderia até colocar o stop aqui Tá? Não gosto de colocar stop muito curto Assim Entrada de pivô Mas Daria para colocar Baita entrada Então ó Minha entrada aqui Deu 17% Stopzinho curtíssimo Aí vale a pena Se você expor ao risco Tá? Então é para isso Que eu uso Fibonacci Elliot Eu quero saber Dentro de uma pernada de alta Que eu estou olhando Que eu falo bastante Uma perna de alta Na verdade eu estou olhando Onda 1 Eu quero saber Até onde a 2 Vai corrigir Para quê? Para eu comprar Para eu comprar Entendeu? Pegar todo esse movimento De onda 3 Eu quero pegar Onda 3 completa Eu não quero pegar Onda 3 Do meio para o fim Tá? E não está errado Você pegar ela aqui Está pegando ela na meiuca Aqui Confirmando o volume Está confirmando Está lindo o trade também Mas eu quero pegar Aqui por quê? Porque aqui O meu stop é bem pequeno Entendeu? É isso que eu procuro No mercado Eu procuro Risco baixo Com alto potencial de ganho Esse é o meu operacional Esse é o meu modelo operacional Beleza? É por isso que eu utilizo Elliot e Fibonacci Para entender as variações Do mercado E as possíveis E as possíveis Formações de ondas Eu não fico contando onda Eu não sei que isso daqui É uma onda 1 Onda 2 Não é isso Mas eu fico Olhando Dentro de uma puxada Eu sei que ela pode Corrigir até aqui Se ela corrigir Abaixo disso daqui A grande probabilidade De ela buscar o fundo E aí eu desconfiguro O padrão que eu estou buscando Para operar Então tudo é um contexto Tudo é uma lógica Tudo é um operacional O meu operacional é esse Esse é o que funciona Na minha leitura É o que eu leio do mercado Eu vou buscando leitura De contexto de mercado Procurando o endereço O mercado está em tendência De alta Tem tendência de baixa Olhando os outros Time frames Então dentro do índice Por exemplo Eu olho 5, 15, 60 Olho o BOV Olho o dólar Olho o S&P Então eu vou lendo Um contexto de mercado E aí se os sinais Estão mais a favores Então por exemplo Nesse caso aqui Vamos supor que seja O índice aqui Subiu Aí eu estou olhando S&P S&P subindo O 15 minutos Está legal Do índice Também está subindo Não está muito longe Das médias Ou está muito esticado Das médias Está longe Eu sei que ele vai ter Que fazer uma correção Para a média Por exemplo No 60 também Está legal Está com movimento forte Está com volume Já vou começar A me preparar aqui E o dólar caindo Eu vou começar A me preparar Falando Bom, isso aqui É um pivô de alta Vamos ver até onde A 2 vem aqui Para eu conseguir comprar Da melhor forma possível É aí onde eu vou Caçar o fundo Ou o inverso Uma tendência de baixa Eu vou caçar o topo Para vender Então quando a gente Fala de pivô de baixa Que vem armando Eu estou até com um exemplo No índice de hoje Então hoje Dia 21 de maio Está Mó galera Perguntando para mim O índice está aí Tendência de alta Estava aqui hoje Está chegando Perto da retração de 50 Foi bem aqui Vou comprar Cara não Pelo amor de Deus Não compra aí Por quê? Porque o dólar estava subindo O S&P estava caindo Gente, poderia vir uma correção Eu não sei o que o mercado vai fazer Então o que eu estava preparando Para ver Estava vendo já outro padrão Estava vendo Essa perna de baixa Aqui Para quê? Para saber até onde a B Poderia vir para eu vender Porque se perder esse fundo Aqui Era a venda certa Não entrei nessa operação Por quê? Porque o mercado estava embolado Dólar andando de lado S&P andando de lado Vou até mostrar para vocês O meu outro monitor Como que é Está vendo? Então eu estou vendo aqui O 15 Estou vendo o 60 Estou vendo o dólar no 60 Estou vendo o dólar no 15 Estou vendo o dólar no 5 Estou vendo S&P Então S&P andando de lado O dólar está andando de lado No 15 andando de lado No 60 aqui Nada para fazer Por que eu ia comprar índice aqui? Porque estava chegando Aliás, aqui Porque estava chegando A retração de 50 Não tinha motivo para comprar Sacou? Olha as médias Andando de lado Flat Não vou comprar aqui, cara Não passei merda no pão Hoje de manhã E vocês também não passam Então preservem o capital de vocês Isso é o mais importante Operem para operar bem Para ler o mercado Eu tomo stop? Porra, pra caralho Tomo Tomo stop sim Sou trader, porra Se você não toma stop Você está mentindo Se alguém falar que o método é infalível E que não toma stop Toma stop Está mentindo Olha o que eu fiz no índice hoje Está aqui Resultado real 65 pontos Comprei aqui Embolou aqui Vocês estão olhando Minha tela do outro monitor Desculpa Olha o que eu fiz no índice hoje Resultado real 65 pontos Por quê? Porque eu vi essa perna de alta aqui Na verdade Eu estava vendo essa perna de alta aqui No começo do dia Esticada pra caramba Mas perto das médias Segurando uma média que eu gosto Eu falei Vou tocar a compra aqui A hora que eu taquei a compra aqui O mercado embolou Andou de lado Eu falei Puta Acho que não vai rolar Não sei Não estava seguro na operação Mesmo a média dando respaldo aqui As três médias Mas eu quis sair Saí aqui Com dois contratinhos só Se eu tivesse segurado Minha compra foi aqui Se eu tivesse Se eu tivesse feito Cara Não fiz Foda-se Olha o dólar Compensação do dólar Peguei um movimento de baixa Lindíssimo No dólar Quem viu no meu Instagram Olha isso aqui Olha essa tendência Queria ter vendido aqui Não vi Não vi Não estava na tela ainda Aí ó Esticou pra cacete Longe da média Porra Não vou vender agora Sou louco Passo bosta Não passo Vocês também não passam Vai vender aqui Não vai Por que? Está esticado demais Não pode cair Não, não é isso Está longe das médias Vai ter que fazer recuo Para alguma média Aqui uma hora Olha lá Veio bandeirando Olha o volume secando Aqui embaixo Olha o volume diminuindo Padrãozinho de bandeira Olha Olha A hora que eu entrei Esse candle aqui Por que eu entrei nele? Colou na média Eu vendi aqui primeiro Tá? Porque eu achei que ele Pudesse já romper aqui direto Não rompeu A hora que ele grudou aqui Eu vendi de novo Fiquei com o meu preço médio aqui O meu stop estava onde? Olha Olha o trade que eu peguei Hoje no dólar 45 pontos Estava com dois contratos Eu vendi um Eu recomprei um aqui E carreguei mais um E eu saí aqui Porque eu tracei A minha fibra errada Hoje eu tracei a fibra errada Ele me deu um alvo Mas eu estava traçando aqui Por uma Baita ironia Eu tracei aqui E foi lá no meu alvo Foi direitinho Está vendo? Mas foi uma baita ironia Porque o fibra correto De hoje Estava aqui Olha Olha o alvo Olha esse movimento Meu amigo Eu ia me falar Que essa bosta Não funciona depois É para isso gente É por isso que eu uso É dessa forma Que funciona para mim É como a minha leitura É feita Tá bom? No próximo vídeo Eu vou falar um pouco Do setup da média de 9 Da 21 Como é que eu conduzo O trade Com essas duas médias Utilizando a minha leitura De pernada Junto com o Figo Maravilha? Bom Se você gostou mais uma vez Deixe seu like Se inscreve no meu canal O meu Instagram Vai estar aparecendo na tela Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Espero que possa ser Produtivo para vocês Vocês consigam aí entender Um pouco Do que a gente olha De como a gente olha No mercado E cara Se você gostou mais uma vez Compartilha aí Com quem possa Fazer sentido esse vídeo Não deixa de me seguir no Instagram Estou recebendo muito feedback Positivo de vocês É muito bacana ter isso Acho que cada vídeo novo Que eu vou postando A gente vai tendo Uma dinâmica diferente Porque eu vou aprendendo Mais ou menos Como fazer aqui E compartilhando tela E colocando aí Um pouco de prática Para vocês Porque eu acho que é assim Aliás mais prática Do que teoria Porque eu acho que é assim Que funciona Tá? Obrigado por estar acompanhando Fico muito feliz Continuem aí Se você tem dúvida Deixa nos comentários Ou manda lá no meu Instagram Estou respondendo todo mundo Tá? A ideia sempre foi essa Mesmo ajudar todo mundo Um grande abraço E até a próxima aula Tchau